E aí, meus queridos aventureiros, tô de volta. Voltei, mas voltei do absoluto zero, meus amigos. Após esses longos anos, afastados do Lau, vamos a partir de hoje, redescobrir esse maravilhoso mundo repleto de aventuras e mistérios. Hoje, se inicia o meu diário, e nele vou contar para vocês as minhas aventuras. Iniciei a minha jornada em uma pequena ilha. Vamos chamá-la de Rukigard. Após conversar com o NPC Emma, peguei meus equipamentos iniciais e explorei um pouco dessa ilha. Fui direto ao Poço dos Knights, aonde eu comecei a caçar. Não tive muita dificuldade por ali, pois os equipamentos que peguei com Emma já me ajudavam e muito. Nesta caverna, enfrentei muitos ciclopes, e já fui subindo minhas skills rapidamente. Enquanto jogava, percebi que o cliente do jogo teve as suas melhorias, o que me agradou bastante. Inicialmente, a mecânica do jogo parece a mesma. Não notei nenhuma diferença por enquanto. Peguei meu level 3 e já fui para o próximo andar da caverna em busca de novos desafios. Lá embaixo, além dos carecas de um olho só, também tinha os boizinhos guerreiros. Ou como se chamam, os minotauros do WarioWars. E aí Vem como se chamam, os finais, até o próximo andar da caverna. Neste andar, percebi que a dificuldade aumentou, e que eu já não poderia mais brincar em serviço, pois ali poderia ser meu fim. Assim que surgiam muitas criaturas, eu usava as paredes úmidas e estreitas da caverna ao meu favor, impedindo que as criaturas me cerquem e me deem muito dano, o que cai entre nós, é uma boa estratégia nesta hora. Ao me aproximar mais fundo da caverna, já notei uma criatura diferente, e com um ar um pouco ameaçador, Young Soldier, pode apostar, esses carinhas batem bastante, e assim que avistei um baú no final da caverna, saí correndo feito um louco, e utilizei da mesma estratégia. Só não esperava que esses carinhas tivessem a mão tão pesada, acredite, apanhei bastante. Mas consegui matar, um por um. O baú era uma quest, então aproveitei e troquei a minha espada. Já notei a diferença, e fui upando o meu level 8. Na volta foi só alegria, a sorte estava do meu lado. Fui dropando aos poucos, cada parte do meu set, e aumentando assim as minhas defesas. E aí Fui dropando aos poucos, cada parte do meu set, e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Peguei meu level 9 e decidi voltar ao topo da caverna. Onde eu uparia meu level 10 com mais tranquilidade e com menos riscos. Assim que peguei o level 10, já fui saindo da caverna. Agora o meu destino estava com rota cravada. Aonde a nossa jornada começaria de verdade.